Vamos fazer um bolo maravilhoso de brigadeiro bem pretão Pra você fazer aí de aniversário, na festa que você quiser levar E é isso, se você quer aprender a cozinhar receitas muito bem explicadinhas, vem comigo Aqui nós vamos fazer recheio e cobertura tudo junto, tá? É tudo brigadeiro, tanto recheio como a cobertura Vai ser um recheio e cobertura mais cremoso, então eu vou colocar creme de leite Então coloca lá, três caixinhas ou três latinhas de leite condensado, tá? Duas xícaras de 240ml de achocolatado Se você for usar o chocolate em pó, coloca uma e meia xícara só, tá? Aquele é bem fortinho Procure um achocolatado que tenha menos açúcar Aqui três colheres de sopa de manteiga ou margarina sem sal Isso mesmo, sem sal pra nossa cobertura e recheio não ficar salgadinho, tá? Duas caixinhas de creme de leite Se você é acostumado a usar latinha, usa uma latinha só, tá? Nós vamos colocar tudo isso aqui na panela e mexer Nós vamos colocar na panela o leite condensado Olha isso, gente Delícia, né? Que delícia É bastante leite condensado sim Mas pêssego, seu bolo vai ficar bem recheado E margarina Ai, 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 deixa eu tirar daqui que tá sujando meu fogão Coloquei aqui as três colheres de sopa de margarina Vou colocar o meu achocolatado Bem bastantinho também E tudo junto, o creme de leite Uma outra vez que eu coloquei tudo junto Me falaram assim Ai, Cris, mas não vai talhar, coalhar Gente, eu sou acostumada Sempre fiz assim Nunca teve problema não, tá? Então você vai colocar tudo junto Com o fogo desligado, mistura Mistura, mistura Prontinho Agora eu vou ligar meu fogo Vou mexer Vai demorar um pouquinho, tá? Tenham paciência aí Vou mexer até desgrudar do fundo da panela Daí eu volto pra mostrar pra vocês na hora que estiver pronto Moçada Ficou pronto o nosso recheio e cobertura Olha que tudo isso aqui Olha Olha a consistência Vocês viram que eu coloquei o creme de leite, né? Antes Mas eu acho assim Quando coloco o creme de leite Antes demora bastantinho pra cozinhar, tá? Porque daí tudo junto Se você quiser fazer um processo mais rápido Se você tiver com um pouquinho de pressa Você pode fazer o brigadeiro todo E depois no final Quando estiver desgrudando do fundo da panela Você acrescenta o creme de leite e mexe Dá certo também Mas eu gosto de fazer assim Estou acostumada a fazer assim Olha só Isso, gente Olha só Coisa linda Então desliga o fogo Tá? Faz uns 20 minutos que eu tô mexendo É demoradinho mesmo É... Tranquilo Tenham paciência Então desliga o fogo Coloca numa travessa E deixa esfriar, tá? Nós temos que trabalhar com isso aqui morno Porque se endurecer É difícil de trabalhar com o bolo, tá? Meus amores Uma dica de calda Eu fiz aqui Coloquei aqui 240 ml Uma xícara de 240 ml de leite Uma colher de açúcar Uma colher de achocolatado E uma colher de essência de baunilha, tá? Se você tá fazendo bolo pra vender E ainda não tem essa dica De colocar nesse vidrinho aqui, olha Esse vidrinho de ketchup Essas coisas É uma dica que eu tô te dando Fica bem mais prático Pra molhar o seu bolo, tá? Então vou colocar aqui essa calda Quem já sabe fazer outras caldas Tudo bem Outra dica de calda Ou outra dica pra molhar o bolo Pode ser com guaraná Tá? Guaraná normal Sem sabor de abacaxi Sem nada E... E quem sabe fazer a calda De água Com... Tem gente que coloca Canela Essas coisas Mas então Essa é uma dica pra esse bolo De brigadeiro Então vamos montar o nosso bolo Eu comprei esse prato lindo Maravilhoso Tá? Comprei numa casa de festa E... As medidas deles são Você pode comprar um prato De aproximadamente 46 cm de comprimento E 37 cm de largura É a medida desse meu prato Que dá bem certinho na minha forma Quando você for comprar o prato Você pode medir a sua forma antes Chega lá E o que for aproximar Tá? Agora Uma dica Olha lá Você coloca aqui em cima O seu prato Tá? Eu já Passei a faca Olha Meu bolo já tá soltando Tá morno Tá gente? Meu bolo tá morno Então você faz assim Olha Coloca aqui E só Vira Ai! Será que deu certo? Tá? E dá uma arrumada Com o bolo morno É tudo mais fácil Olha lá Tá? Bem fofinho Agora A outra dica Que eu já dei Em outros bolos Mas eu vou dar nesse também Gente Se você quiser fazer um bolo maiorzão Tá? Você pode fazer duas Duas dessa daqui Duas formas Dessa receita Tá? Ele não vai ficar tão grandão Esse aqui não Eu vou pegar os palitinhos Que eu disse Eu vou cortar uma vez só Pra ficar prático aí pra você E você vai fazer assim Olha lá A dica que eu tenho pra você Que ainda não sabe cortar o bolo Quem quiser pode passar o fio, né? Que eu nunca fiz assim com fio É colocar o palito Esses palitinhos de dente Só pra você ter uma base Tá? Você vai colocar no meio do seu bolo Não tem problema Até os meus bolos Ficam tortos De vez em quando Tá? Você vai criando uma experiência E demora um pouco Tá bom, moçada? Então você vai Você vai seguir Os palitinhos É Quem tiver muita dificuldade Coloca no bolo todo Tá? Quem tiver pouca dificuldade Coloca só numa parte Eu vou colocar só Pra você ver Lembrando vocês Que esse Que esse vídeo É uma aula Viu, moçada? Demora mesmo Tenham paciência Assistam o vídeo todo Por quê? Imagina Você começar a fazer Os bolos de aniversário Aí Pros filhotes Pro maridão Pra sogra Né? Tudo de bom Nossa Eu acho Que fica um bolo barato Por mais que vai lá Três leite condensado Fica muito barato É Um bolo de brigadeiro A criançada Adora Olha lá, moçada Eu vou colocar nessa parte Tá? Talvez não fique certinho O meu Porque eu Não tenho muito tempo Né? Aqui E você vai cortar Em cima dos palitos Tá? Segura o seu bolo Olha lá Segura o seu bolo E corta Em cima dos palitos Vai vendo Como dá certo Isso daqui Tá? Olha lá Então A minha cozinha É minúscula Se eu consigo fazer Esse bolo aqui Nessa cozinha Desse tamanho Imagine você aí Nessa cozinha Que deve ser maior Então tá Olha Se você colocou O bolo Em volta dele todo Você Vai seguindo Os palitos Tá? Vou virando aqui Porque eu não coloquei Nele todo Coloquei só Pra vocês verem E vai seguindo Vai seguindo Com a faquinha Bem reta E com bastante calma Tá? Não fique nervoso Aí Porque dá certo Confia em mim Que você vai acertar Então olha lá Vou cortar todo o bolo Porque eu sei Que esse É Essa é uma hora Complicadinha Então vou cortar Então vou cortar Todo ele Com uma faca De pão Tá? Uma facona De pão Bem grande Tô girando ele aqui E agora Você Faça a faca Aqui Olha É O máximo Que você alcançar Tá vendo lá? Você vai passando O máximo Que você alcançar Reta Faca reta Olha lá Tô sentindo Que eu tô cortando O bolo lá dentro Ainda Quero mostrar Tudo isso aqui Pra vocês Porque eu não gosto De camuflar nada Tá? Às vezes Na hora que você Levantar o bolo Aí você segura Uma beiradinha E vê se tá cortado Segura na outra Vê se tá cortado Tá? Talvez você levante Aqui Ele tá todo feio Por dentro Mas não tem problema não Depois a gente acerta Então Tchan 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 Olha lá Tá vendo? Os palitinhos Ficam aqui E Olha lá dentro Do nosso bolo Esse pão dela É muito fácil De manusear Então Você não precisa Ficar com medo Que não vai Quebrar todo Tá? Esse é o bolo Pra desenformar Então Se você viu Aqui Olha Todos os palitinhos Tira tudo Agora Tá? E Agora nós vamos Molhar Olha lá Pegamos a nossa Calda Aquela que eu ensinei Pra vocês Tá? É Temperatura ambiente Não precisa Esquentar Nem gelar Nem nada E devagar Você vai molhando Você conta assim Um pouquinho Não Não molha muito As beiradas Porque pode Desabar O seu Bolo Tá? Então Vai molhando Molha tudo Molha todo ele Molhei todo ele Só com a metade Da calda Porque o restante A gente vai colocar Por cima Peguei lá O meu brigadeiro Olha que coisa linda Tá bem Morninho Eu gosto de trabalhar Com brigadeiro Morno Você vai colocar Metade Desse brigadeiro Aqui No meio Do seu bolo Gente Tá? Coloca do jeito Que você achar melhor Conta lá Aproximadamente Metade Da Do recheio Eu sei Que você quer cortar Em duas partes Esse bolo Mas Quem não Não sabe Fazer bolo Pra festa Faz um recheio Só Tá? Já tem o recheio Daí já tem cobertura Mais pra frente A gente faz um bolo Com duas camadas De recheio Então Olha lá Como que eu fiz Como eu medi Medi certinho Aqui nessa travessinha Metade Ai E vou espalhar Bem Você espalha Bem Coloca sempre Um pouquinho Um pouquinho De recheio Um do ladinho Do outro Porque o bolo Tá bem molhado Tá? Pra não esfarelar Aí Espero que vocês Estejam entendendo Tudo que eu tô falando Viu moçada Às vezes Depois que eu vou ver O vídeo Eu me arrependo De muita coisa Que eu falei Mas eu já falei E daí também Não vou cortar não Quero que vocês Vejam que eu não Corto muito Mesmo Eu quero mostrar Tudo Pra você conseguir Fazer o seu bolo Viu Meus amores Pra você fazer Aí Ai Eu fico muito orgulhosa De receber uma foto De um bolo Que eu ensinei Sabe Bolo de festa Então Que tanta gente Tem medo Olha Que coisa mais Linda Isso aqui Então Olha lá Vou colocar mais Uma colherzinha Ali do lado Porque Acho que eu não coloquei Metade certinha Não Olha lá Isso mesmo As beiradas Você deixa Faltando meio centímetro Pra completar Que depois que você Coloca a massa Aqui em cima Dá uma apertadinha Ela chega Tá? Olha o segredinho Olha os segredinhos Eu sei que tem muita gente Que já sabe fazer E deve estar me assistindo E É isso A gente vai Aprendendo Uns com os outros Eu também não sei tudo E também aprendo Muita coisa Com muita gente Assisto muitos vídeos E vou aprendendo E vou passando Pra vocês Né? Agora Peguei lá Outra metade Olha que prático Essa outra metade Olha Não quebra nada Quebra Claro né Se ficar Pegando ele De qualquer jeito Mas com delicadeza Assim Que eu não sou muito Delicada Eu acho Então você coloca Em cima E aperta Tá bem Pode ser que o seu primeiro Bolo Não fique perfeito Não fique perfeito É muito normal Gente do céu Depois você conserta Com granulado Tá? Eu comprei bastante Granulado Quero colocar bastante Então tá Olha lá É Se acontecer Da massa do seu bolo Ficar torta Você vai lá E corta um pedacinho Sabe? Por dentro Tira ali Mas tentando arrumar Do seu jeitinho Então agora A gente vai Deixa eu pegar Uma colher aqui A gente vai Molhar A parte de cima Ai Eu não costumo Molhar a parte de cima Algumas pessoas Não costumam Olha o segredinho Você vai colocando E vai massageando Com uma colher Olha o segredinho Então tá Agora Nós vamos colocar A nossa cobertura Não tô nem usando espátula Pra vocês verem Que dá pra fazer Com qualquer coisa Qualquer colher Olha lá Coberturazinha De brigadeiro Então Você vai colocando Um montinho De Carro Um montinho Assim Tá? Pra depois Conseguir espalhar Fácil Olha lá Vou mostrar Só a metade Aqui E depois Depois eu vou fazer Tudo ele Tá? E as beiradas Não tem segredo Vou fazer uma parte Pra não ficar tão longo Esse vídeo Senão depois Vocês vão ficar Brigando comigo Não briguem comigo Viu moçada? Olha lá Só você passar Já vai caindo Já vai caindo aqui O brigadeiro Olha E você vai passando Tá? E pronto Faz aí do seu jeito Passei todo O brigadeiro Aqui O bolo Quando você passa Com a colher Fica tortinho Eu peguei uma faca De cozinha E fui passando Não vou passar agora Porque já esfriou Um pouquinho E vai grudar Olha lá Mesmo assim Olha Vai passando Tá vendo? Tá vendo? Vai passando a faca Por cima E vai consertando Tá bom moçada? Nas beiradas também E uma dica Se o seu prato Vai ficar todo sujo Claro, né? Como eu gosto De mostrar detalhes Você pega um paninho Passa água No paninho De prato Um pano bem limpinho E vai limpando Já limpei tudo lá Olha lá Vai limpando Deixa bem limpinho O seu prato Tá? Beleza Então agora Nós vamos colocar O granulado Eu tenho um potão De granulado Nem sempre ele tá cheio Hoje ele tá cheio Porque é um bolo especial Eu acredito Que você vai usar Entre 300 a 400 gramas De chocolate granulado Eu compro um quilo Que eu compro em casa De festas Tá? Eu sempre digo O meu chocolate O chocolate granulado Que eu compro Ele é confeiteiro Eu adoro Confeiteiro macio Mas você usa o que você encontrar Coloca a mãozinha aqui Tá? E joga o granulado Na mãozinha Que ela bate na mãozinha E bate no bolo Olha lá Coloca a mãozinha Bem rente do bolo Que o granulado Vai bater na mãozinha E vai bater Na parede do bolo Tá? Aí você vai arrumando Do seu jeito Lembre-se Que bolos Caseiros São bolos especiais Se você vai presentear Uma amiga Com esse bolo Ou qualquer pessoa Da sua família Qualquer pessoa especial A pessoa vai ficar muito feliz Você pode ter certeza disso Tá? Então você faz Do seu jeito aí Deixa o seu bolo Bem pretão Coloca bastante Granulado Olha lá Eu vou colocar aqui Só pra vocês verem Depois eu Termino aqui Sem Olha lá Moçada Então Vou terminar de colocar O granulado aqui Como eu disse De 300 a 400 gramas De chocolate granulado E Já volto aqui Para a gente Experimentar Essa delícia Meus amores Esse é o resultado Final Do nosso bolo Brigadeirão Vou cortar aqui Pra vocês Verem como ficou Lá dentro Olha lá Cortar um pedaço Eu coloquei Bastante granulado Em volta Pra tampar As imperfeições Não tem segredo É só colocar uma velinha E pronto Olha Olha isso Que maravilha Estão vendo? Olha lá Bem molhadinho E vamos experimentar Essa foi a nossa receitinha de hoje Bolo brigadeirão Um dos meus bolos preferidos Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo Clica aí no joinha Compartilha os vídeos Com os seus amigos E aí